Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Amodová, cores de Frida, Calo, Coris Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção do que meu nome E como a segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar a cidade e cada coisa Filtrar seus graus, eu ando pelo mundo divertindo a gente Chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria? Meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria? Meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Próximo Pela janela do гарЙ Amém A CIDADE NO BRASIL